O aboiado, oê, oê, oi Deixei Minas Gerais, oê, oê Gente que tereza, gente que tereza Terra de grande alegria Terra de grande alegria É o canto do rosário que festejamos desse dia É o canto do rosário que festejamos desse dia Montes caros, montes caros, terra de grande beleza Montes caros, montes caros, terra de grande beleza E fazenda raiva, eu sou miga Eu sou um monstro, uma linda princesa E fazenda raiva, eu sou miga Eu sou um monstro, uma linda princesa Tudo na Bahia, passa a gente querer bem A Bahia tem as cores, oi que montes caros não tem Montes caros, tem as cores, oi que na Bahia não tem Bate, bate, bate o coração no peito, dança no lata Bate, bate, bate o coração no peito, dança no lata Lói, dói, dói, o coração no lata, você mata Vai, 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 coração buraco, você me mata Hoje cessar e hoje cessará Maria, não morre sem casa Hoje cessar e hoje cessará Maria, não morre sem casa Hoje essa noite eu não dormi Só pensando em si Vou deixar de te amar Pra poder dormir Hoje quebra, quebra, cabe, alva Quero ver quebra É pra lá que eu quero dar Quero ver quebra Minha comate, seu cuate, o rei Você vai ficar sozinha Mas se você resolver Casa minha comate Não se esqueça, a preferência é minha Mas se você resolver Casa minha comate Não se esqueça, a preferência é minha Vente dos outros, oiá Faz favor de me querer Dinheiro não tenho Não mais um carinho Eu sei fazer Oh, oiá Larga seu marido Mulher, vem morar, mas eu Seu marido é ruim Mulher, é quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher, vem morar, mas eu Seu marido é ruim Mulher, é quem é bom sou eu Cuidado com o Leodoro Oi, na pedra furada Onde eu moro Eu venho por alemão Hoje eu moro na pedra furada Tempo de manjoca manchada Tempo que beba, padece Quando o pau invade as pontas As quatro pés de extremestres Oi, dá no cu Leodoro Oi, deita Chico, levanta Junho, negoça, que tá danado Oi, deita Chico, levanta Junho, negoça, que tá danado Que bom Passarinho, voo, voo Sentou no paiol de lá Passarinho, voo, voo Sentou no paiol de lá Sou passarinho, sou sabia Não deixou nem pena Sou passarinho, sou sabia Não deixou nem pena O carro já cantou O dia não demora Pra quem mora perto é seu Pra quem mora mora é outra Pra quem mora toda hora Pra quem mora toda hora Adeus, adeus, minha querida senhora Adeus, 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 minha querida senhora Adeus, até para o anjo Adeus, até para o anjo Adeus, adeus, minha querida senhora Adeus, minha querida senhora Adeus, minha querida senhora